Música Deveria ser incluído como matéria relevante a pauta anterior Discord, secretário Discord O senhor incluiu e votou A forma de discordar, Marcelo, de uma questão de ordem Nós votamos e nós votamos aqui com o Emerson, eu e a Sir Levin E o promotor, a membro do Ministério Público que estava presente Nós votamos Por favor, isso aqui vai vir, não sei se continuar dessa forma Foi votado, o senhor porque perdeu Eu retiro agora de pauta O senhor retirou, o senhor falou, é prerrogativa minha Aí quem está a ilegalidade